Música Cicobi Copacredi Sua cooperativa de crédito Agências em Coromandel, Guimarães, Serra do Salitre, São João e Patrocínio Alphaville Restaurante Lanchonete Mais qualidade pelo melhor preço Laticinhos Formosa Firme e forte o ano todo Agora também em Itaú Sul, Goiás Música Amigos ligados nos canais da Rede Hoje e TV Hoje, aquele abraço Vamos contar a história de Paulo Alain Um volante que fez muito pelo Atlético Patrocinense Jogou lá nos anos 90 e foi um ídolo da torcida Hoje ele é fazendeiro na cidade de Patos de Minas Mas de vez em quando aparece em patrocínio Vamos então contar essa história A torcida de patrocínio tem algumas pessoas Alguns ex-jogadores, ex-diretores e tal Que não saem da memória Da torcida do Atlético Patrocinense Você é uma delas Foi um dos maiores volantes que já passou por aqui E deixou um nome na história aqui, né? Padre Luiz, é um prazer estar falando contigo aqui Você, meu amigo também, Maurinho também Eu acho que sim, né? Acho que a gente, quando eu comecei Quando eu vim pra cá Eu acho que tinha esse intuito, primeiramente De fazer um bom trabalho no futebol aqui E com isso também, acho que eu fui agregando Outro tipo de alegria, entendeu? E acho que eu deixei boa impressão na cidade Eu tenho também um carinho muito grande pela cidade Pelas pessoas que moram aqui E eu acho isso é que fica, né? O carinho que eu deixei E a vontade que eu tenho de voltar também, né? De voltar, estar aqui sempre Eu estou por aqui E a gente fica contente com isso Porque é um trabalho que eu fiz E que recolheu muitos frutos, né? Você, inclusive, foi colega de equipe do Elton Fajard Como jogador, né? É, eu acho que foi Não sei, não me recordo Acho que foi em 92, né? 92 ou 93? 93 Ele esteve aqui Nós fizemos parte do plantel aí também Eu acho que sempre foi uma excelente pessoa, né? Como jogador, não tenho o que falar dele Eu acho que como treinador também Acompanhei alguns trabalhos dele E eu acho que o Cap está bem servido Uma pessoa que vai, com certeza Vai fazer um bom trabalho aqui também Agora, você, como é a sua história do futebol? Ah, eu comecei nas categorias de base de São Paulo, né? Em 86 Aí fiquei três anos lá no São Paulo Fui para Santos, né? Onde eu tive alguma experiência no time profissional E depois eu fui para o Novo Horizontino Onde eu me profissionalizei lá Novo Horizontino E acabou, foi um vice-campeão paulista, né? Daquele belo time que o Novo Horizontino tinha E depois meu pai, na época, ele falou Ah, vamos lá para a Patrocínio, Paulo O time subiu para a primeira divisão E eu falei, não, vamos encarar esse desafio lá Aí tive, vim para cá E fiquei três anos aqui Um ano eu disputava o Campeonato Mineiro Um ano eu fui para o São Bento Sorocaba Dispital Brasileiro No outro, no Rio Branco de Andradas Aí depois eu voltei para São Paulo Aí terminei minha carreira profissional E aí foi mexer com o café Coincidência, você veio parar aqui na região de Patrocínio Ah, sim, sem dúvida, né? Quando eu estava jogando aqui Já dava uma mão para o meu pai aqui, né? E eu aprendi a gostar dessa terra A gostar das pessoas que aqui moram E depois que eu parei de jogar Eu voltei para cá, né? Aqui eu adoro isso aqui Eu falo aqui Que eu sou mineiro de coração Eu amo o Patrocínio Amo as pessoas que moram aqui E eu falo que eu tenho uma parte do meu coração aqui em Minas Agora, daqueles times de Patrocínio que você jogou Você fez amizade mais com quem, assim? Olha, assim, a gente tinha amizade com todo mundo, né? Na realidade, que passava por aqui, né? Que estava jogando Porque a gente todo ano estava por aqui, né? Renovava um ano o contrato Outro ano também Mas, assim, eu tinha muita amizade com o Zecão Que ficou com o tempo aqui Foi até o Supervisor, né? Sim, depois foi o Supervisor, exatamente Quem mais? Gilmar Barbosa Com o Ney também Tive um contato bom com o Ney, entendeu? Mais essas pessoas aí Agora, você... E esse time que está aí Que está jogando aí Você já viu algum jogo? Não, eu acompanho, sim Sempre que eu posso Eu estou acompanhando, sim Assistir jogo contra o América Contra o Atlético também, né? E eu assisti também Mas eu acho que está com um time bom Eu acho que tem boas peças, entendeu? O campeonato é difícil É um campeonato bastante equilibrado Igual na minha época também Mas eu acho que o Cap tem tudo Para fazer uma boa campanha E até classificar entre os oito Por que não? Eu acho que tem tudo para isso É, bom Ô Paulo, é um prazer recebê-lo aqui Você sabe que realmente Você está aqui no coração da torcida de patrocínio E eu também que acompanho o futebol Há muito tempo Desde o início Eu sei todas as pessoas Assim que a cidade abraçou Você, nesse time atual Tem vários Um deles é o Mário César Então, quer dizer Vocês vão construindo uma história Mesmo sem ser da cidade, né? Ah, eu acho que principalmente A receptividade que a gente teve Quando chegou por aqui Isso que é mais importante, né? Não só da cidade Mas acho que das pessoas E isso atrai Isso agrega valor para a gente, entendeu? Então a gente busca isso aí Porque agora eu voltei Eu estou para cá Mexendo meus negócios aqui Então isso é importante para a gente E a cidade agrega a gente também E isso que a gente faz com que a gente goste E que a gente sempre acaba voltando para cá Bom, como você faz parte dessa história Você também estará presente no livro O CAP A história de uma paixão granada Então vamos contar essa história E breve vai ser lançado o livro aí E você também está nisso Pô, fico contente de participar desse livro Da história do CAP E da sua história, né? Isso que é mais importante Faço questão de vir Faço questão de pegar um autógrafo seu E vamos prestigiar esse livro, sim Tenho certeza que vai ter muita história boa E eu acho que todo torcedor do CAP Todo torcedor que gosta de futebol de patrocínio Vai ter que estar com esse livro E tenho certeza que vai ser livro de cabeceira Um abraço Um abraço, prazer falar contigo aí Fica com Deus, valeu É isso aí O Esporte TV Hoje Memória volta breve Vamos contar mais uma história De um ídolo do esporte Um abraço E até o nosso próximo encontro E até o nosso próximo encontro E até o nosso próximo encontro E até o nosso próximo encontro